Fala bonitas, tudo bom? Hoje eu estou aqui para falar um pouquinho sobre a minha trajetória capilar. Eu usei meu cabelo liso durante muitos anos da minha vida. Faz 5 anos que eu uso meu cabelo natural, meu cabelo cacheado. E durante esses 5 anos eu criei uma rotina capilar. Mas às vezes essa rotina requer muito tempo de fazer todo o processo. E aí o Seb me apresentou este produto, que é o Light Pool. Ele faz tudo em um. Ele lava sem ressecar, condiciona sem pesar, modela sem deixar resíduo. Ou seja, você vai ter um cabelo super brilhoso, super saudável, super bonito. E como usar esse produto, bonitas? Você vai aplicar ele, você vai massagear e você vai enxaguar. Lembrando que nesse processo ele não vai gerar uma espuma, porque ele é livre de sulfato, parabeno e petrolato. Então ele não vai gerar uma espuma, também não vai gerar um ressecamento no seu cabelo. Você pode usar esse produto diariamente. Já vai estar pronta pra sair. Tem um pra cada tipo de cabelo. O meu é o Euceve Light Pool Óleo Extraordinário, que é pra cabelos crespos e cacheados. Eu estou amando. Experimente você também e me conta o que você achou. Atencer o que você achou. Vamos! Obrigado.